Segundo a sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura, a presidência solicita que os deputados e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do artigo, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 2.477, de 2021, no primeiro turno, de autoria do deputado Antônio Casarantes, que dispõe sobre a cadeia produtiva das abelhas nativas sem ferrão e dos produtos e dos serviços oriundos da prática da meliponicultura no Estado. Nesse momento, vem à mesa requerimento para a retirada de pauta do projeto. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Projeto de Lei nº 1.069, de 2023, no primeiro turno, de autoria da deputada Lute Falcão, que institui polo agrícola de alho na região do Alto Paranaíba. Neste momento, vem à mesa requerimento de autoria da deputada Lute Falcão. Desculpa. Está certo. O deputado que subscreve na condição de relator do projeto de lei de autoria da deputada Lute Falcão, que institui o polo agrícola de alho na região do Alto Paranaíba, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição baixada em diligência da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para que se manifeste sobre os municípios aptos a integrar o referido polo, bem como sobre a pertinência e a viabilidade da adoção, pelo Poder Executivo Estadual, das medidas que se referem no artigo 3º da proposição. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento. Não havendo requerimentos. Sobre a mesa, o relatório. Relatório de visita da Comissão de Agropecuária e Agroindústria. A Comissão de Agropecuária e Agroindústria, atendendo a requerimento do deputado Raul Belen, realizou visita técnica ao Parque Exposição Bolivar de Andrade, Expo Minas, na capital, em 18 de março de 2024, com o objetivo de apoiar o movimento voltado para a valorização da produção de leite em Minas Gerais. Participaram do evento o deputado Tadeu Martins Leites, presidente da Assembleia Legislativa, os deputados membros da Comissão de Agropecuária e Agroindústria, Raul Belen, deputado Coronel Henrique, deputado doutor Maurício e deputada Lúdia Falcão, além dos deputados Adriana Alvarenga, Antônio Carlos Arantes, Carlos Henrique, Douglas Melo, Gustavo Santana, Maria Clara Marra, Oscar Teixeira, Rodrigo Lopes e Zé Laviola. Estiveram presentes ainda o governador Romeu Zema, Matheus Simões, vice-governador, Gustavo Aladar, secretário de governo, secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tales de Almeida, Antônio Pitangui, presidente da Federação de Agricultura e Pecuária de Minas Gerais, Weber Bernardo de Andrade, vice-presidente da FAENG, Renato Laguardia, vice-presidente de finanças da FAENG, Marcelo Candiotto, presidente da Cooperativa Central dos Produtores Rurais de Minas Gerais, Ana Paula Leão e Grace Elias, deputadas federais, Bruno Faria, Diego Andrade, Domingos Sábios, Emidinho Madeira, Pinheirinho, Rafael Simões, Samuel Viana e Zé Vitor, deputados federais, Amaury Ribeiro, deputado estadual pelo Estado de Goiás. Relato, antecedentes. Governo atende Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, e suspende importação de leite em pó do Uruguai. Essa foi a manchete do site da CNA em 10 de outubro de 2017, quando havia sido instalada uma crise entre os dois países. A CNA advogava que nem todo o leite vendido pelo Uruguai era procedente de produção interna e que aquele país funcionava como atravessador a inundar o mercado brasileiro com produto oriundo de outros países não participantes do Mercosul. Esse excesso de leite importado, deletério para o produto brasileiro, por conta da queda interna dos preços, prejudicava principalmente os pequenos e médios produtores, que não tinham condições de competir nesse mercado. A situação atual do mercado de leite em pó repete a de 2017. Novamente, a CNA, a FAENG e os produtores protestam contra a importação desse produto da Argentina e do Uruguai, enfim, do Mercosul, em volumes cada vez maiores, a ponto de sufocarem os produtores brasileiros. Nesse contexto, Minas Gerais, a maior bacia leiteira do Brasil, com 27,2% do total nacional, é fortemente impactada por essa importação. Recente artigo publicado no site da Embrapa Gado de Leite, com sede em Juiz de Fora, intitulado Cadeia Produtiva do Leite vê cenário desafiador em 2024. Traz uma análise conjuntural e mundial dessa situação e não vê perspectiva muito positiva para o presente ano. Segundo a publicação, com duas guerras em andamento no mundo, Rússia, Ucrânia, Israel e Hamas, com desempenho fraco das grandes economias globais, com juros elevados e recuo das importações chinesas, os preços internacionais têm se mantido estáveis, mas abaixo da média histórica. Ainda segundo a Embrapa, o aumento de 2,9% do PIB brasileiro em 2023, os sinais de controle da inflação e da queda do desemprego não repercutiram positivamente na cadeia produtiva do leite, razão pela qual o consumo de lácteos continua baixo. Como consequência, essa fraca demanda compromete a rentabilidade dos produtores. A Embrapa menciona que, em vários estados, pequenos produtores estão recebendo menos de 1,80% pelo litro de leite, caso de Minas Gerais, como apontado no evento do Expo Minas, o que é insuficiente para remunerar a produção. Em sua análise, a Embrapa revela que um dos fatores que também contribuíram para descapitalizar o produtor foi o grande volume de importações ocorridas no ano passado, principalmente no período da entre safra, quando o preço do leite ao produtor fica mais atrativo. A queda da produção na entre safra foi suprida pelas importações, aumentando a oferta do leite no mercado. Até setembro de 2023, o volume produzido pelo Brasil cresceu 1,4% em relação ao mesmo período de 2022, enquanto a oferta do produto per capita subiu 5,3% por conta das importações, que superaram o equivalente a 2 bilhões de litros de leite ao longo do ano. Dados da FAENG, por sua vez, dão conta que, em 2023, houve um crescimento de 68,8% da importação do leite em pó em comparação com 2022. No dia 18 de março, realizou-se no Expo Minas manifestação convocada pela FAENG, CNA e Sindicato de Produtores Rurais, com a presença de mais de 7 mil pecuaristas em defesa dos produtores de leite do Estado, intitulada Minas Grita pelo Leite. Como citado anteriormente, o evento teve a participação de deputados estaduais, federais, senadores, secretários de Estado, do governador, dos presidências da Comissão de Agropecuária e Agroindústria da Assembleia. O movimento conta com o apoio institucional da Assembleia Legislativa. A reunião foi iniciada pelo presidente da FAENG, que apresentou e saudou as autoridades presentes e deu voz às reivindicações dos produtores. A principal delas é a suspensão imediata pelo governo federal das importações de leite em pó da Argentina e do Uruguai, cuja produção estaria sendo subsidiada nesses países ou o estabelecimento de garantias de compensações aos produtores brasileiros. O setor reivindica ainda a criação de um plano nacional de renegociação de dívidas para todos os produtores de leite, a inserção permanente do leite nos programas sociais do governo federal e ampliação da fiscalização no âmbito do Decreto Federal 11.772, de 2023. Segundo a FAENG, em 2023, a importação de leite em pó foi equivalente a 2,2 bilhões de litros, superando em 2022 em 68,8%. Acrescenta que a atividade de pecuária leiteira está presente em 99% dos municípios, com geração de emprego e renda para milhares de famílias. São 216 mil fazendas, entre pequenas e médias em sua maioria, e mais de mil indústrias de laticínios. Desde 2022, quando o processo de importação de leite em pó se acentuou sobremaneira, a FAENG e os sindicatos rurais de produtores têm solicitado às autoridades federais uma solução para o problema. Foram oito reuniões com a equipe do Ministério da Agricultura e Pecuária, com o próprio ministro e com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Outros encontros foram realizados com os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados. Entretanto, as soluções implementadas não surtiram o efeito desejado. As importações de leite em fevereiro deste ano continuam elevadíssimas, com um recuo muito discreto. Vários representantes do setor manifestaram-se no mesmo sentido, inclusive o presidente da CCPR. O presidente da Assembleia falou em nome dos deputados presentes, apresentou a solidariedade da Casa e ressaltou que o aumento de quase 70% das importações de leite em pó em 2023 em comparação com 2022 por si só justificaria o movimento dos pecuaristas. Mas lembrou que em Minas Gerais, principal bacia leiteira do país, onde mais de 90% do setor é composto por pequenos produtores, o impacto social dessa situação é muito maior. Destacou que o Poder Legislativo está à disposição dos produtores rurais e lembrou a participação da Casa na renegociação da dívida histórica do Estado com a União, que caminha para uma solução. Em seguida, o vice-governador informou que o governo começará, na próxima semana, o programa Leite pela Minha Primeira Infância, com distribuição gratuita do produto para mais de 30 mil famílias. Acrescentou que o agronegócio cresceu 11% em 2023, puxou para cima o produto interno bruto do Estado, que passou pela primeira vez um trilhão em produção de riqueza. O vice-governador lamentou, entretanto, que apesar de ter se reunido duas vezes com o Ministro da Agricultura para que revisasse a política de importação de leite em pó, o governo federal não se mostrou sensível, nem mesmo em relação ao subsídio que é dado ao produtor da Argentina e Uruguai. Não se trata de aumentar o preço do leite na gôndola do supermercado, mas de não destruir o importantíssimo setor da economia mineira em face dos crescentes volumes de produtos importados subsidiados, que substitui o leite produzido em Minas Gerais. Finalizou. Em sua fala, o governador anunciou a retirada do regime especial de tributação para os laticínios que importarem leite, informou também que a CEMIC está criando um grupo de trabalho de resposta rápida em caso de falta de energia para os agricultores que produzam itens perecíveis. Além disso, pontuou que o Estado mantém mais de 50 frentes de obras de recuperação de estradas estaduais, utilizando o escoamento da produção agropecuária, e que muitas prefeituras também estão recebendo repasse para recuperar as estradas locais. Segundo ele, o IMA e a Empresa de Assistência Técnica de Extensão Rural, EMATER, tiveram seus quadros pessoal recentemente repostos, motivo pelo qual estão em melhores condições de apoiar o setor agropecuário, que é o que mais cresce no Estado. Por fim, o governador exaltou as qualidades dos produtores mineiros, a exemplo do café e do queijo, premiados internacionalmente. Conclusão, a visita cumpriu seu objetivo de demonstrar apoio da Assembleia Legislativa a uma das mais importantes cadeias produtivas do Estado. Na oportunidade, houve o compromisso da Casa de persistir no monitoramento da situação por meio da Comissão de Agropecuária e Agroindústria e continuar pressionando o governo federal por uma solução definitiva para o problema. A presidência, nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita sua subscrição. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e do público presente. Convoca os membros para a próxima reunião especial, amanhã às 14 horas, para receber a prestação de informações sobre a gestão da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no âmbito do Assembleia Fiscaliza. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto